E aí felas, começando mais um videozão aqui no canal Sejam bem-vindos, meu nome é Fernando Pra quem acompanha aí meu Instagram Viu que meu pneu deu ruim, pneu traseiro Entrou um caco de vidro, mano E rasgou um pedacinho do pneu Aí eu fui no borracheiro ontem Acabou que ele colocou um macarrão porque Não achei borracheiro nenhum Que fazia... Como é o nome do negócio? Vulcanização, né? Tava tudo fechado ontem, mano Aí pra não ficar sem moto, né? Eu fui e coloquei esse macarrão E aí me indicaram um cara hoje Tal de monga, laranjeiras Falou que ele arruma isso Aí eu vou lá agora Ver se arruma Porque se não arrumar é outro pneu, mano E olha que meu pneu tá zero Tem dois meses que eu coloquei esse supercosta aqui Perder o pneu assim vai ser foda, viu, mano? 1500 contos de pneu traseiro é foda Aí Eu vou lá agora Diz que lá abre 8 horas Agora é 8 e 1 Pra chegar cedo Dá pra sair cedo Diz que tem um negócio Diz que vulcanização não compensa fazer Porque o pneu perde Né Como é que fala, gente? Ah, não sei como é que fala o negócio Diz que não é bom fazer esses pneus Assim que eles esquentam muito É um pneu de alta performance, né? Supercosta Então diz que tem um negócio que eles fazem Aquescola o negócio por dentro lá E nunca mais vaza Entendeu? Aí eu vou ver se ele faz isso Se fizer, bom Se não fizer, já era Foda, né, mano? Tá bom Faz parte É isso aí, felas Estamos quase batendo 10k Falta pouquinho A meta é 20k esse ano, hein? Vocês acham que bate ou não? Chama Chama Acho que esse morro é ali embaixo Quinto Como teve feriadão, né? Semana tá passando rápido Vou ver aqui onde que é esse negócio Acho que é por aqui, rapaziada Ali, ó Monga Fechada ainda Tá Opa Beleza? Esperando aí também? Oi Tá esperando aí? É Abriu 8 horas, né? Não sei Eu vi no site lá Que abriu 8 horas Pois é Então é isso, galera Deixa o like aí Daqui a pouco a gente volta Aí, galerinha Começou mexendo a moto aqui, ó Já arrancou O pneu fora Beleza? Aliás, agora o Monga vai falar com vocês aí O que ele vai fazer no pneu O que você vai fazer no pneu, Monga? Vou aqui fazer um processo aqui Para Um remendo quente no pneu Para poder fazer um serviço bacana aqui Ficar uma coisa garantida Com segurança aí Para o amigo aí Para poder fazer uma curva aí Com tranquilidade Aí, galerinha É bom também Direto acontece isso com a gente Que anda de moto, né? Vou deixar o endereço daqui Para vocês aí Quem precisar de qualquer serviço De carro, moto Em geral Ele faz tudo aqui, beleza? Os caras aqui é cabuloso também, ó Aí, ó Aí a feira, aí, ó Dá um papo Então é isso Acompanha o vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E marcha Final de semana tem acelero Daquele jeito Rapaziada Para quem acompanhou o Instagram E eu tive que colocar o macarrão Para me conseguir chegar aqui, né? Mas não é recomendado o macarrão Por quê? Dizem que essas motos Como atingem alta velocidade Pode ser que cospe o macarrão fora Não é isso mesmo Ou é o que eu estou falando errado? É Você falou só errado o macarrão, né? Que é refil O material chamado é refil O serviço é refil Não é indicado, né? Para Não é indicado Para nenhum tipo de pneu É só mesmo uma coisa de emergência Porque Ainda mais o pneu de moto, aí Que ela é Né? Bem vulnerável, aí Então não é recomendável Mas para a questão de emergência Pode ser feito Mas assim que possível Você faz o trabalho adequado, aí Que é necessário Para ficar uma coisa garantida Mais segura Refil Refil Não errem, galera Não errem, galera Não errem, não falem o macarrão mais Mas aí Tinha duas opções Na verdade São três opções Pelo que eu entendi Uma que é a vulcanização Que não compensa Pneu de moto Aí tem o Uma outra Que é a frio, né? O que acontece? A vulcanização É para um caso Mais extremo A vulcanização É para quando Há um corte Grande no pneu Uma coisa desse tipo No seu caso aqui A princípio No primeiro momento Se eu tivesse chegado Forado daqui Eu ia tentar fazer Uma remenda a frio Uma coisa mais rápida Mais simples Bacana Que ia ficar show Mas no caso Que como colocou Refil Ele tem que fazer Um serviço Uma remenda quente Uma remenda quente É um processo Tipo É igual a vulcanização Mas um processo Mais simples Entendi Refil Aqui a gente Até aboliu Aqui na loja O uso de refil Aí, ó Então é isso, galerinha Acompanhe o vídeo aí Para quem tem curiosidade Saber como que é feito Vou tentar gravar Para vocês aí Olha o bendito refil Aqui, ó Tá vendo aqui No entanto Pode ser um buraco Pequeno Que ele Quando você põe ele Ele fica grande O buraco Tá lá Ele aqui, galerinha Aqui é o buraco Linho Bendito Olha ele aí Tá vendo como é que abriu Bem mais o furo Olha lá Olha Eles falam que o refil Galera Desloca o pneu Isso é super perigoso Agora em carro É diferente Carro é mais Seguro Vamos falar assim Quatro Quatro rodas, né É, e a estrutura do pneu É totalmente diferente, né Então Aí é uma coisa que É uma coisa mais Segura Mas mesmo assim Nós não gostamos de fazer Beleza, galera Falou Eu vi muito pouco Víde no YouTube, galera Sobre isso Que ele vai fazer aqui Eu pesquisei bastante Antes de vir aqui É A explicação é muito ruim Que ele vai ficar Que ele vai fazer aqui O que é engraçado? Parece que até tampa o furo Doideira Daqui a pouco eu mostro pronto É isso aí Acabou de tirar lá da máquina Olha só como é que ficou lá dentro Tá vendo? E agora não tem que fazer mais nada Agora é só montar na moto mesmo E tchau E aí? Tem alguma coisa pra falar? Show de bola Só acelerar Só colocar o terror Deixa a adrenalina a milhão E Deus na frente Vamos embora É isso aí Então acompanha galera Vou filmar a montagem pra vocês E é isso aí É nóis Aí galerinha Acabou de tirar da água ali né Já esfriou o pneu Agora é só o processo de montagem mesmo Vou mostrar pra vocês aí como que ficou Beleza? Procura a marca aí Hã? Bem perceptível né mano É Fazer uma coisinha bacana Até mesmo nem pra Pra não deixar vibrar também né Pois é Bem maneiro Poder ficar uma coisa bacana E o cliente voltar Ficar satisfeito né não Pois é Aí rapaziada Agora você já sabe Quem precisar aí De fazer essas coisas aí na moto É Uma dúvida também Galera aqui Quando fazer esse tipo de serviço Tem que balancear? Ó O bom seria Eu no momento Eu não tô tendo suporte pra balancear Hã? É Pra balancear a roda de moto Pra gente tá providenciando aí Né Pra galera que precisar aí na região Não Não tem na região E o pessoal tá procurando muito Então a gente vai colocar aí Uhum Deixar já sair tudo prontinho É isso aí Não vai Não vai dar tanta diferença assim Uhum Por vir das dúvidas A gente monta na mesma posição Que tava antes Uhum Ah você riscou justamente pra isso né? É Eu faço essa marca aqui Pra poder marcar a posição Que a gente montou Vou montar na mesma posição Então é isso galera Acompanha aí Deixa o likeão Segue o Monga lá Tá no meu Instagram O nome da oficina aqui Eu marquei lá Então é isso aí Acompanha aí E aí fellas Bora Partiu fellas Pneuzinho Zero de novo Só acelerar Ainda bem que eu resolvi isso aqui pertinho de casa mano Tô até de chinelão hein Parece que vai chover hein Tô precisando lavar minha moto Tá suja pra caramba Com esse tempinho esquisito Você lava Aí precisa de sair Suja tudo de novo Bora né pai Bora né pai Deixa o likeão Deixa o likeão Chama bebê Chama bebê Então é isso galera Ficamos assim É nóis Valeu galera Até o próximo vídeo